No próximo sábado, dia 30 de abril, o Ministério da Saúde vai promover o dia D da vacinação contra a gripe e sarampo. A vacina contra a gripe vai imunizar idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Já a vacina contra o sarampo é destinada aos trabalhadores da saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos. O Ministério da Saúde orienta a população a procurar um posto de vacinação e levar a caderneta. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo.